O jogo é bonito, o Diego vai pra dentro da grandeira, toca de calcanhar pra Robinho, Robinho levantou... GOOOOOOOL!!! ALEGRIA DO FUTEBAL!!! Elano, linda jogada Santista, o toque de Diego pra Robinho, levantamento, Elano não perdoou o palo. Você vê aqui o caminho sempre conversando pelas laterais, o Diego entrou com a melhor profundidade, veja bem, uma belíssima jogada, fez o passe, tava todo mundo livre aqui, todo mundo em posição regular, aí o Elano subiu praticamente sozinho, sozinho, não tinha ninguém na frente que fez a coisa certa, cabeçou pro meio do gol. Tudo igual na Vila Belmiro, Elano, número 11, linda jornada de Diego e Robinho. Elano completou pro fundo do gol e aos 18 minutos...